Oi, oi, deuses e deuses, acabei de tomar meu café, tudo esgadeiada, matamos na lida, e olha o que eu ganhei, gente, dessa loja maravilhosa, é Sonho Lindo, pijamas. Eu vou deixar aqui pra vocês, eu vou achar o Instagram, gente, vocês não tem noção, vocês sabem que eu sou apaixonada por pijama. Esse xadrezinho, coisa mais fofinha do mundo, bom, eu assim, ó, se eu pudesse, gente, andar de pijama, eu lembro que quando eu era pequena eu andava de pijama e não queria nem pentear os cabelos. Eu sou dessa, gente, se eu pudesse nem os cabelos não ia pentear, brincadeira. E tem esse aqui, ó, olha que coisa mais linda, gente, de estrelinha fofinho, meu Deus, que coisa mais agotosa, gente. Então se vocês quiserem um desse, chamem esse pessoal, eles me mandaram, eu fiquei muito, mas muito feliz, porque eu sou apaixonada por pijama. Daqui a pouco eu vou me arrumar, que eu vou sair tomar um cafezinho com meu irmão e com meu filhote, e vou colocar uma roupa bem bonitinha, né, gente, porque, né, tem que se ajeitar no final de semana. E me conta, gente, sabe o que eu tava pensando aqui? A gente nunca pode se arrepender de ser uma pessoa boa, sabe? Porque eu sempre digo assim, ó, que a maldade não tá dentro da gente, né? Por exemplo, quando tu vai, tu toma um veneno, né, alguém te dá um copo de veneno, o veneno, ele vai fazer efeito dentro de ti, né, não na pessoa que te deu o veneno, ou seja, o rancor, a mágoa, essas coisas não fazem mal pra ti, né? Então assim, ó, não adianta ter raiva, ter rancor, são sentimentos que atraem obsessores, vocês sabiam disso? Atraem obsessores e eles fazem a festa. Então assim, ó, quando você tiver, e eu digo assim que, quando tu tiver muito alegre e eufórica, ou quando você tiver muito triste, nunca tome decisão. A euforia faz você tomar decisões precipitadas, e a braveza é o instinto de rancor também. Então, o que você está sentindo hoje? Conta pra mim. Qual é o teu sentimento hoje? Oi, oi, gente! E a palavra do dia hoje é assim, valorizar todas as coisas que você conquistou até aqui. Afinal, gente, a gente só dá valor para as coisas quando a gente perde. Então valorize o pão de cada dia, as oportunidades que Deus te dá. Parece uma coisa muito clichê, mas quando você não tem mais as coisas boas que Deus te dava, você sente muita falta. Então bora ser grato. E aí, você já agradeceu hoje?